O Mordoma era, cada ano, mais ou menos duas, três pessoas, depende das pessoas que gostem de ir, num ano de um lugar, num outro ano do outro. No primeiro ano, que seja o festeiro, a gente chama o festeiro. O festeiro daqui é o juiz lá de cima, que foi no ano anterior. Quando o festeiro é lá de cima, é o juiz daqui que foi o que fez o vestígio no ano anterior. É um de um lado, outro do outro sempre todos os anos. Este ano temos cá o juiz, que é a Sílvia, e este ano, e lá de cima é a Isabel. E depois vamos ver quem é que será para a continuação. Vamos ver. A pedida, o gaitreiro e as despesas são com o festeiro. Quando o festeiro é lá de cima, as despesas estão com eles lá de cima. Chegou-se lá de cima, agora vamos ver como é que vai ser, porque quando chega lá de cima, paga-se. Antigamente pagava-se 500 contos, antigamente. Agora pagam-se 10 contos, ou seja, 50 euros. É a casa, um pouco de se gastar lá, a luz, a luz é incluída no dinheiro que se paga na igreja. Paga-se na igreja e inclui tudo. A nossa casa, as nossas salas e essas coisas lá, e a missa. Sendo um ano de um lado, é o outro ano no outro. Sempre, foi sempre assim. O juiz é só o acompanhamento e assistir à missa, lá em cima. O festeiro assiste à missa e o juiz acompanha sempre. Seja ele lá de baixo, cá de cima, ou daquilha de Vila Jal, que são as bolinhas. A missa é feita para os círios, o juiz e o festeiro acompanham sempre. Então, sempre, começam e acabam a missa com uma vela acesa ao pé do altar, para acompanhar o círio, a missa do círio e todas. A missa é feita para os círios, a missa é feita para os círios,